Amanheceu Que pena mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você Não sobe na garupa do meu calado Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro teu raqueiro Vem pra gente fazer logo o dia inteiro Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Amanheceu E eu sozinho aqui numa saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem e eu te amo respondeu Que pena mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você Não sobe na garupa do meu calado Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor